Explode o pé, tá tipo efeito nuclear Puh! E esse brutão, chegando na conexão Prostituto voltou Descendida, inteligente, ela vai pros paredão Na vontade de curtir, joga o seu rabetão Ela não pode ouvir uma batida do meu som A novinha tá ligada, é o hit do verão Uma fregada do tiozão, se liga é só pressão O slogan Prostituto, esse som tá pesadão Elas jogam rabetão, elas descem até o chão Na batida brega funk, estourado nos paredão No pontinho elas desceram, na batida elas quicou Na pegada brega funk, elas pô, pô, pô No pontinho elas desceram, na batida elas quicou Na pegada brega funk, elas pô, pô, pô No pontinho, no pontinho, no pontinho elas desceram No clu, 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 clu E elas pô, pô, pô No pontinho elas desceram, na batida elas quicou Na pegada brega funk, elas pô, pô, pô E aí estúdio Gangster, solta a brava que eu quero dançar CMQ no beat, o brabo Explode PE, tá tipo efeito nuclear De descendida inteligente, ela vai pros paredão Na vontade de curtir, joga o seu rabetão Ela não pode ouvir uma batida do meu som A novinha tá ligada, é o hit do verão Na pegada do tiozão, se liga é só pressão O slogan prostituto, esse som tá pesadão Elas jogam o rabetão, elas descem até o chão Na batida, brega funk, estourado nos paredão No pontinho elas desceram, na batida elas quicou Na pegada, brega funk, elas pow, pow, pow No pontinho elas desceram, na batida elas quicou Na pegada, brega funk, elas pow, pow, pow No pontinho, no pontinho, no pontinho elas desceram No clu, 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 clu E elas pow, pow, pow No pontinho elas desceram, na batida elas quicou Na pegada, brega funk, elas pow, pow, pow O botinho elas desceu, na batida elas quicou Na pegada a brega funk elas O botinho elas desceu, na batida elas quicou Na pegada brega funk elas pô, pô, pô No pontinho, no pontinho, no pontinho elas desceram No clu, 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 clu que elas pô, pô, pô No pontinho elas desceram, na batida elas quicou Na pegada brega funk elas pô, pô, pô E aí estúdio Gangster, solta pra ver que eu quero gostar CMQ no beat